Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Edmar Olick, você está aqui no canal Olick, no programa Virou Assunto. E também gostaria de pedir para vocês, para ir se inscrevendo, se ainda não é inscrito aqui no canal Olick, e também para você dar aquele like feliz e contente, tá bom? Isso ajuda muito o nosso conteúdo chegar a o quê? A mais pessoas. Vamos falar de Chaves. Olha só, só apenas esses quatro personagens ainda estão vivos. Já pensou que tristeza? Naquele elenco, digo, dos personagens principais, né? Naquele elenco todo só tem quatro dos principais que ainda estão vivos. Eu vou mostrar para vocês como é que eles estão hoje, além de fisicamente como eles estão, o que eles estão não fazendo da vida. Você já assistiu muito Chaves? Você já assistiu aqueles outros vídeos aqui do canal Olick, que a gente fala sobre Chaves, quando ele foi cancelado aqui na televisão? Nós temos vários vídeos, eu vou depois colocar aqui, depois do vídeo postado, eu vou deixar aqui no card para você conferir lá depois desses vídeos, tá bom? Se você ainda não viu. Temos, inclusive, um vídeo que nós fizemos há uns 15 dias sobre Miguelito, aquela cópia brasileira do Chaves, que é um vídeo bem interessante também, que é relacionado ao mundo do Chaves, porque Miguelito é uma cópia descarada do Chaves, né? Mas você vai me escrevendo aí nos comentários, se você gosta do Chaves, você costuma assistir o Chaves, ou você é daquele um que é indiferente, não assistia. Vamos lá. É uma matéria do Natalinha, assinado por Walter Félix. Como estão os quatro atores vivos do elenco principal de Chaves? Apenas quatro atores do elenco principal de Chaves estão vivos agora em 18 de abril de 2023. Tem que ser muito específico, né? Porque, de repente, você está assistindo isso depois, alguém pode já ter partido a mais, né? São eles Florinda Mesa, a dona Florinda, Carlos Villagran, que é o Kiko, a Maria Antonieta de las Nérvias, a nossa querida Chiquinha, e o Edgar Vivar, o seu Barriga e também o Nhonho. Todos os demais faleceram. Roberto Gomes Bolonho Chaves morreu em 2014, aos 85 anos. Rubens Aguirre, o professor Girafares, ele morreu em 2016, aos 82 anos. Ramon Valdez, o nosso eterno, o seu Madruga, morreu em 1988, foi o primeiro, né? Dos principais a morrer. Aos 63 anos. Angelina Fernandes, a rocha dos 71. Morreu em 1994, aos 69 anos. E vamos conferir agora como é que eles estão hoje em dia. Eu vou colocar em tela cheia como é que está a imagenzinha de cada um deles, tá bom? Deixa eu colocar aqui na tela cheia para ficar melhor para a gente ver. Dona Florinda, como é que ela era antes? Dona Florinda, como é que está agora? Dona Florinda Florinda Mesa está com 74 anos. Ela vem ao Brasil neste mês como convidada do festival Boa Vizinhança, que trata de educação, ecologia e sustentabilidade. Bom, então, esse mês, agora de abril, ela vai estar aqui, a Dona Florinda Mesa. Ainda bastante ativa, ela cuida do legado do marido e também manifesta opiniões políticas. Em entrevista recente, a atriz elogiou o presidente Lula ao falar da luta contra as fake news. É triste, porque não escutamos uns aos outros. Talvez por isso o México esteja tão polarizado. Por isso o Brasil está tão polarizado. Agora vocês têm um presidente que tem uma ideia mais de união e concordância, disse Florinda Mesa, a nossa eterna Dona Florinda. Gostou dela? Ela está bonitinha? Você gostou? Não gostou? A Edmar, eu não gostei não. Achei que a Dona Florinda está meio estranhazinha. Vamos mudar então agora para um outro personagem. Então, Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha, é outra que está em volta polêmicas. É Maria Antonieta de las Neves, a Chiquinha. Atualmente, ela tem 72 anos. Ela está meio assim, envolvida em polêmica por causa de falas em uma entrevista. Ela foi acusada de homofobia e racismo. Sobre pessoas que imitam sua personagem em tom crítico, ela destacou a existência de Chiquinhas de cor. Olha, nossa, pesou, hein? E um menino que era, que não era menino. O que ela estava querendo dizer, né? As declarações tiveram repercussão, inclusive, no Brasil. No final do ano passado, ela foi parar na geladeira da Sônia Abrão, lá do programa Tarde é Sua, porque a Sônia, né? Não gostou das palavras dela. Para a apresentadora Sônia, a atriz demonstrou muito preconceito de uma mentalidade muito atrasada e acrescentou, ela não evoluiu com o passar das décadas. Olha só a dona Chiquinha. É, ela fisicamente, ela está bem assim, né? Mas ela está com 70 e tantos anos agora, não dá para comparar com a Chiquinha quando ela tinha 20 e poucos anos. A Maria Antonieta de las Neves, ela é a mais nova dentre todos os personagens do Chaves, né? A atriz mais nova. O Kiko é o Carlos Villagrã, o nosso eterno Kiko. Carlos Villagrã, o Kiko, anunciou sua aposentadoria no início deste ano. Ou seja, a partir de 2023, ele não faz mais o Kiko. Após 50 anos dando vida ao personagem, chegou a hora de dizer adeus ao povo, adeus a todos, por causa da minha idade, por respeito a mim, por respeito às pessoas, por respeito a todos, justificou a rede Telemundo. O veterano tem hoje 79 anos. Mas ele está bem para uma pessoa de 79 anos, né, gente? Ele está muito bem. Fez o Kiko até poucos dias. Ele estava com o Kiko já meio derrubadinho, meio velhinho, né? Mas estava lá, né? Em 2021, Villagrã tentou entrar para a política, mas desistiu da ideia após uma enxurrada de críticas. No ano anterior, ele havia sido detonado por uma postura negativista, afirmando que o Covid-19 não existia. Aqui embaixo, ele também tinha uma galera que pensava assim também, né? Vamos agora para o nosso próximo... Quem é que está faltando? Ele, né? O cobrador de aluguel. O nosso eterno... Seu barriga. E o Nhonho também, né? Edgar Vivar, Seu barriga e Nhonho. Edgar Vivar, que interpretou Seu barriga e Nhonho, ainda faz trabalho como ator, não méxico. É outro que vira e mexe e dá as caras aqui no Brasil. Aos 74 anos, ele marcou presença na CCXP22 em dezembro do ano passado. Na ocasião, revelou que enfrenta um problema na perna e passaria por uma cirurgia. Vim muitas vezes para cá. Sou praticamente brasileiro. Adoro a comida, a música, o futebol. E gosto também de cobrar aluguel, brincou ele. Apesar do ritmo menos intenso de compromissos, ele segue com eventos marcados pelos Estados Unidos em maio. Olha só, nosso querido eterno, Seu barriga, continua firme e forte aí. Interessante, né? Bacana. Pena que só temos quatro vivos, né? Uma pena que agora não estão podendo mais passar na televisão, por causa desse entreverro entre a Televisa e o Grupo X Espírito. Se você quiser saber mais, você vê naquele vídeo que eu indiquei aqui no card, que a gente fala muito sobre isso. E eu queria saber de vocês, o que vocês acharam? Vocês acharam que eles estão bem? Eu vou ler os comentários de quem está aqui comigo ao vivo. Se você está assistindo depois, o que você faz? Escreve nos comentários do vídeo aí que a gente interage por lá. Lucas, quem não está vivo são o Chaves, o Gordinho, o Jaiminho, né? O Seu Madruga e os Segurantes. Lucas, eu esqueci do professor Linguiça. Digo, professor Girafares, isso mesmo. Lucas, porque todo mundo acha que o último episódio do Kiko foi a saga de Acapulco, só que, na verdade, era o episódio da Escolinha do professor Girafares, de 78, em dezembro. Exatamente. Inclusive, o último episódio também do Chaves, que aparece a turma do Chaves lá em 92, também é na Escolinha. William Rodrigues. Boa noite, Edmar. Boa noite, William. Você esqueceu da atriz que faz a Patti. É, pois é, mas a gente estava falando só dos atores principais. A Patti aparecia muito pouco, né? Ela era na área do elenco principalzão mesmo, né? E sem contar que a Patti, eu acho que teve mais de uma atriz que fez a Patti, não foi? Teve, não? Lucas Félix. Seu Madruga também saiu, só que no meio de 79, o último episódio com o Seu Madruga, quando o programa ainda era um programa independente. É, na verdade, o Seu Madruga saiu e depois voltou de novo, acho que em 80, 81, né? Se você tiver mais alguma coisa pra falar, comenta comigo aqui nos comentários do vídeo, que aí a gente interage por lá também. E os oliqueiros, um vai lendo o comentário do outro por lá também, tá bom, gente? Eu gostaria muito de agradecer a presença de cada um de vocês, fiquem com Deus, um abraço, valeu e até mais. Tchau!